Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Boa Mesa, um oferecimento do Carvalho Supermercado, tem sempre pertinho de você. Olha, o Boa Mesa de hoje vai ser um Boa Mesa muito especial e acima de tudo muito tradicional. Eu trouxe para fazer um prato para a gente, ele que é o primeiro chefe oficial de Teresina. Ele chegava em Teresina na década de 70 para revolucionar a culinária piauiense. Eu falo de Reginaldo Araleão. E aí, meu querido, que prazer receber você aqui no Boa Mesa, aqui no Sábado Maior. E dizer que é uma alegria e vou fazer o que para você? Referências, afinal, você é o nosso primeiro chefe de cozinha oficial. O cara que já levou o nome do Piauí lá fora, que veio morar aqui na década de 70 e fez valorizado essa profissão tão notável e tão bacana que é. Obrigado por você estar aqui comigo. Prazer é todo meu, Mariano. Fico feliz de estar aqui hoje vendo você na TV com esse programa maravilhoso. E sempre te assisto e vejo que tem muita cultura, não é? Então isso é importante. Eu estou muito feliz de estar aqui para poder mostrar um pouco do meu trabalho também junto com você. Você vai fazer o que pra gente? Bacalhau à portuguesa. Hum, eu não acredito não que eu vou comer um bacalhau à portuguesa feito pelo o grande Reginaldo Norte de Teresina. É isso? É isso. É difícil? Não, é muito fácil. É fácil. É fácil, é tranquilo. Tendo um bom produto e aqui é fácil de encontrar, não é? Sim, sim, sim. Então o resto é só prestar atenção que a gente vai dar as orientações aqui. Pois olha, você anota aí os ingredientes para a gente fazer esse bacalhau à portuguesa feito por esse grande chefe que é o Reginaldo, nosso querido Reginaldo. Confira com a gente. Vamos agora aos ingredientes. 500 gramas de bacalhau já sem o sal, 100 ml de azeite de oliva, 30 gramas de alho laminado, 200 gramas de cebola fatiada, 100 gramas de pimentão vermelho fatiado, 100 gramas de pimentão verde fatiado, 100 gramas de pimentão amarelo fatiado, 50 gramas de azeitonas verdes, 50 gramas de azeitonas roxas, 200 gramas de batatas inglesas cozidas e fritas em meia lua, cheiro verde a gosto e 15 unidades de ovo de codorna cozidos sem casca. Como é que começa? Nós vamos começar pelo azeite aqui. Opa, sei, sim, sim. E vamos levar ali na panela. Vamos levar na panela. Os produtos. Sei, sei, sei. E logo nós estamos com o nosso bacalhau pronto. Agora quero dizer uma coisa, Mariano. Para se fazer um bom bacalhau, só se for produto do Carvalho. Ah, sim. É o melhor que pode ser. É verdade. É verdade. A gente encontra todos esses produtos aqui, essa variedade. Você encontra no Carvalho e tem sempre um pertinho de você. É o mais bacana. Começa a sua boa mesa no Carvalho. Dica do chefe Reginaldo, o nosso chefe que é padrão internacional. Bora lá? Beleza? Azeite. O azeite, né? Olha aí. O azeite tem que ser bem generoso, né? Isso. O azeite é muito saudável, né? É, sim, sim, sim. Aqui nós vamos colocar alho. Alho. Aqui é o alhozinho. Isso, laminado, olha, laminado. Ah, certo. Laminado é diferente, né? Isso. É diferente de alho picado. A gente lamina aqui, é para não tirar o perfume do alho. Ah, é? Você dá uma douradazinha aqui. Dá uma dourada aqui, a gente vem dar uma dourada, né? Isso. Em seguida, colocamos a cebola. Tem. Então, aqui, Mariano, em seguida nós colocamos o alho e a cebola. A gente vem com os pimentões. Com os pimentões. É para dar o colorido. O colorido. Porque lá em Portugal se come muito colorido. Sim, sim, sim. Muito. Então, até ela cozinha portuguesa. E o verde, o vermelho. Verde, o vermelho. Por que que se coloca sempre as azeitonas pretas, né? Que eles chamam, né? É, porque é para dar um contraste. Ah. E elas são muito saborosas também. Sim, sim. É, é uma delícia. É. Aqui nós vamos colocar a batata, a batata salté, que ela é cozida e depois frita. Certo. E vamos colocar o bacalhau. Ah, e agora vem o bacalhau. Olha, o bacalhau já está daquele jeito que nós mostramos para vocês, né? Como é? Só lembrando o pessoal que não pode ser desfiado, é em lasca. É, em lasca, né? Aqui nós vamos finalizar com ovo de codorna. Ah, tá. Porque é super saudável. Sim, sim, sim. E também para embelezar o prato, não é, Mariano? Olha só. Certo. Nós vamos montar agora, né? Vamos montar o prato aqui. Aí, chefe, como é que... Mariano, eu vou montar aqui, porque esse prato aqui, ele é muito exclusivo para servir nos eventos. Certo, sim, sim, sim. É, um céu serve, um evento que dá vontade de fazer. Um almoço em casa, né? Isso, então a gente pode estar montando ele para um evento e pode também montar para um prato à francesa. Ai, que legal, chefe. E eu vou montar um prato à francesa que é para você degustar e me dizer o sabor do prato. Olha como está ficando lindo, gente. Está bonito. Lindo, 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 lindo. Olha aí o segredo, gente. Aquele arroz que você só encontra nas festas chiques, né? É. Olha como está bonito. Pronto, Mariano, Portugal. Olha como é que fica, gente. Deixa eu tirar, vamos tirar aí. Vamos tirar aqui. Olha aqui, olha como é que fica. Lindo, lindo de viver. Cozinha bonita, né? Com licença. Vou dar um beijo aqui para o proprietário daqui. E agradecer pelo espaço que a gente invadimos aqui. Trazemos os grandes chefes para fazer a comidinha aqui. Mas olha, chefe. Bem aqui, eu tenho essa cesta aqui, né? De estar aqui. Olha aqui essa cesta. Essa cesta aqui a gente... Toda semana eu trago um chefe, trago um convidado para fazer um prato. E a gente doa a cesta que o cavalo manda a van, um Reginaldo, com esse carinho que eles têm pela gente. Para quem nós vamos doar essa? Olha, eu acredito que seria interessante para o abrigo São Lucas. O abrigo São Lucas, sim, sim, sim. Que cuida de idosos, né? Para nossos velhinhos, né? E nós estamos lá também. Ah, porra, por que não, né? Agora, Reginaldo, a melhor parte. Fica aqui perto de mim. Eu quero ser degustiante. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você vai lá no cavalo. Lá tem uma delicatesse chique lá dentro. Você pega um vinho. Eita. Não é? Tem, tem para todos os gostos. Não precisa ser um vinho muito caro. O importante é que seja vinho e lá tem de boa qualidade. Esse foi o Boa Mesa com o chefe Reginaldo Araleão. Boa Mesa, um oferecimento do Cavalho do Supermercado. Tem sempre um pertinho de você. E aí E aí E aí E aí Boa Mesa Oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você. Boa Mesa Boa Mesa Boa Mesa